Música Ora bem vindos a mais um vídeo aqui para o canal Eu sou o Alex e voltamos ao Rally Championship Vamos ver se conseguimos continuar aqui o Rally Pirelli Internacional Como se lembra no último vídeo e se não se lembram deixo um link aí em cima Estamos com vários problemas, várias avarias E vamos agora em primeiro lugar ouvir os detalhes da etapa Hoje vão ser duas etapas numa só Uma 14km e outra 29km Vamos lá o que é que eles têm a dizer da primeira Etapa 5 Rickerton Se há uma etapa fácil em Kildar então essa é Rickerton São poucos quilómetros de corrida com uma largada contorcida e uma reta de meta rápida As probabilidades de escapar a uma avaria mecânica são enormes Graças às estradas mais amplas do que nas outras etapas e valas menos profundas Bem, realmente umas boas notícias Embora haja no voeiro e águaceres Etapa tranquila Em que avarias são poucas Mas antes de me preocupar com essas Tem que ver se consigo reparar as que eu tenho neste momento Vamos ver se está para reparar Vamos a ver Ai minha vida Bem, aqui a primeira coisa Mudar estas Os pneus também E... Ai... Um 10 minutos ainda Vem apontar aqui com a escala Ai não é para reparar aquilo Bem, vamos ver se aguentamos assim Bem, vamos ver se conseguimos continuar ou se é o nosso abandono Vamos descobrir Um momento da verdade Deixaram continuar Eia como isto está Aparei a suspensão 1 1 1 2 3 2 Vamos lá Isto é rápida Vamos lá ver se isto Ficou a combinamento bem Eia foi uma boa surpresa ter conseguido continuar E desta vez tenho as mudanças todas Hehehe Mas eu vou com muito cuidadinho Não quero estragar nada senão não nos deixem continuar a próxima se estragar mais a suspensão arrisco-me ter uma esquerda 2 uma esquerda apertada para uma direita 2 ou esquerda, já nem sei sinto o carro a puxar para a direita tenho o volante ligeiramente virado para o lado para a esquerda vamos perder vários lugares de certeza mas já nem quer saber só quer acabar vamos lá ver até que ponto é que isto estragou o rally direita 2 para a esquerda 2 como sabem eu vou fazer vários cortes de modo a conseguir encaixar aqui as duas etapas neste vídeo para terminar com este rally por isso eu volto quando chegar mais ou menos a meio da etapa até já já passamos bastante um bocado mais do meio mas assim não faço mais cortes e faço o resto da etapa para conversar com vocês houve aqui uma coisa que eu só agora associei eu troquei de pneus mas pus pneus de cascalho seco e agora que eu percebi está a chover não sei até que ponto é que isso afeta a condução do carro sinceramente a primeira vez estou a conduzir em condições de chuva estamos a recuperar bem estamos em 32º lugar muito bom mas não sei até que ponto é que nos teríamos melhor se téssemos pneus de cascalho meado não sei ai 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 esses aqui dizem chicane mas dizem o grau da curva da chicane é uma incógnita e pronto estamos a recuperar bem estou satisfeito com o resultado chego a estradas largas relativamente fáceis estou aí com muito cuidado sem risco nenhum mas esperemos que isto corra bem estou satisfeito uma boa recuperação tendo as condições com que comecei vamos chegar aqui ao final nesta pequena etapa aqui está final 13º muito bom ora bem terceiro lugar na classe perdemos 54 segundos para o primeiro da classe não está mau tendo em consideração como começamos estou muito satisfeito na geral caímos para a 23º caímos não isto recuperamos até a 23º assim que é perdemos mais de 1 minuto não faz mal estou bastante contente com isto na geral estamos a 3 minutos vamos tentar recuperar agora algo nesta etapa 29km tentar arriscar um bocadinho não muito porque isto não estraga o resto estamos dentro dos pontos ainda por isso talvez conseguimos recuperar a 30 segundos para chegar a 18º mais que isso não tenho grande esperança mas vamos ver como isto vai correr esperemos que seja tão bem como as primeiras etapas ora bem vamos lá para a última etapa Newcastleton 29km vamos ver o que é que eles têm para nos dizer desta vez Etapa 6 Newcastleton Newcastleton uma etapa verdadeiramente internacional começa na Escócia antes de atravessar o rio para Inglaterra a largada é apertada antes dos condutores entrarem num trecho de estrada mais rápido que também é usado em Carshot depois disso as estradas da etapa tornam-se mais rápidas e estáveis a 28km é uma final imprevisível bem lá está estamos com um cascalho mas continua a chover eu devia ter escolhido gostado mais de ter atenção e devia ter escolhido os pneus cascalho molhado não o fiz não sei até que ponto é que isso nos vai prejudicar mas desconfio que no meio da etapa fiquemos com um aviso de pneus de gastos vamos lá ver como é que isso vai ser agora aqui está chuva vamos lá ver como é que isso vai ser só falhas o arranque continua a ser o ponto farak deste carro vamos lá ver um pouquinho de concentração agora vamos lá vou vos acompanhar vou vos fazer companhia agora até o primeiro posto de controle ponto de controle assim aqui acho eu que é isso depois disso faço um corte e volto no meio da etapa porque esta etapa é muito grande um corta-mato ninguém viu aqui nesta altura não havia gps hehehe lá o meu receio agora é mesmo a falta de aderência e os pneus a ficar em gastos rapidamente vamos lá ver estamos quase a chegar ao ponto de controle vamos fazer um bom resultado nesta etapa para recuperar algum já que foi sempre uma incógnita a continuação do rally temos que agora tentar recuperar um bocadinho vamos lá ver o que é que aqui sai para trás é de um terceiro é podia ser melhor mas oi anda acelera foi abaixo eu volto já volto por volta a meio da etapa para ver em que lugar é que vamos que agora vou me concentrar ao máximo e tentar recuperar o máximo possível até já ora bem nunca me tinha acontecido tenho um furo nem sequer sabia que dava para ter furo neste jogo e sinceramente não sei trocar a roda que azar e agora agora que é não sei o que fazer vou ter que aguentar né pronto lá se foi a hipótese da recuperação estávamos em 22º isto isto do furo é novidade eu na altura que que jogava isto quando o jogo saiu nunca me apareceu um furo pronto para agora bem eu estava a contar assim de aparecer só depois de de voltar só depois do meio da etapa mas entretanto apareceu uma avaria no sistema de refrigeração e uma grande avaria no motor eu sinto claramente a falta de potência no carro em aceleração em alta velocidade até se aguenta como podem ver estou a recuperar ainda a direcção está-se a aguentar tirando em curva às vezes dá umas fortes guinadas mas de resto está-se a aguentar mas agora isto grave avaria no motor não cheira bem eu só quero chegar ao fim da etapa mais nada não peço mais estamos em 17º como já disse é um excelente resultado com estes problemas todos vamos lá ver se se isto dá para chegar ao fim aqui como podem ver não tem potência o cara não puxa não tem interência não consigo ter a ação nenhuma aqui um que me corta a mate ninguém está a ver e agora como chegámos a uma parte mais sinuosa como podem ver vão ver vão perder alguns lugares quase de certeza não sei que teriam todos no mesmo estado que eu vamos lá ver 18º vai lá está um lugarzinho não está mal bem eu agora vou vou-me calar e volto quando estiver quase a chegar ao final da etapa vai até já ok passa-se aqui alguma coisa não tenho intenção de voltar mas o carro parece que está a perder potência estranhamente estou a subir na tabela mas estou e ali em descida e o carro a perder velocidade como podem ver estou acelerador a fundo e a descer e ele não vai não acelera mais que isto agora bem estamos aqui no ultimo eu chamo-lhe trouxe mas isto não é trouxe talvez ultimo setor não sei não sei bem o que lhe chamar isto nota-se aqui a falta de potência tanto que agora nesta parte mais sinuosa perco muito como podem ver o carro não desenvolve avaria está a ficar cada vez pior depois também como disse eu disse ao aqui a ficar com os pneus gastos já estou com os pneus gastos desde meio da etapa mais ou menos esquecendo de avisar ai 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 agora nas partes rápidas ainda consigo estafar um bocadinho agora nas partes lentas é completamente para esquecer e portanto que o carro não passa disto não acelera mais que isto o estelero a fundo ele não ai 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 130 vamos lá tentar a única hipótese que eu tenho é a nível da velocidade embalar o carro é para o outro lado oh caraças bem o que recuperei ali atrás vamos lá ver como é que vamos ficar no final do rally vamos lá acelera acelera e aqui estamos décimo terceiro huh espetáculo estou extremamente satisfeito na classe perdi só 5 segundos considerando excelente excelente vamos lá ver aqui na geral aqui vamos décimo terceiro recuperamos um uns segundidos vamos lá ver na classificação geral da etapa terceiro lugar eie eee que mau fogo a doze centésimos do segundo lugar doze centésimos ah caraças azar mas bem bom a nível do campeonato é bastante bom estou satisfeito com estes problemas todos me levei na geral décimo oitavo também bons pontos ah o próximo campeonato o próximo campeonato não o próximo campeonato vou ter que gerir isto melhor e com mais cautela no inicio porque senão no final vou andar assim a penar e em sofrimento sobre tortura para conseguir terminar para conseguir terminar mas pronto vamos seguir para a tabela final acho eu acho eu vamos ver não isto não aqui em um nível do campeonato estamos em segundo na não isto é na nossa classe exatamente em segundo na nossa classe já vimos que isto é reunido as diferenças de pontos entre os lugares é pouquíssima é só um ponto e estamos em segundo se sobe aqui na geral na geral caímos para o oitavo temos só 3 pontos pelo nosso décimo oitavo lugar já nasci para este próximo campeonato não percam vou ter que gerir isto muito melhor com muito mais cautela com um bocado mais concentração e ver se não se estrago tanto o carro dito isso obrigado por assistirem espero que tenham gostado deixem o like ou o dislike partilhem comentem subscrevam se forem novos e até a próxima tchau 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 tchau